Os depoimentos das três e oito testemunhas das placas de ouro estão entre as primeiras palavras do Livro de Mormon. Mas você sabia que existem outras testemunhas não oficiais, inclusive algumas mulheres proeminentes do início da restauração? Entre elas está Mary Whitmer. Ela foi a única pessoa, além das testemunhas oficiais, a quem as placas de ouro foram mostradas por um anjo. Em abril de 1829, a perseguição se intensificou, quando Joseph Smith e Oliver Cowdery começaram a tradução do Livro de Mormon. Por segurança, e para que o trabalho pudesse continuar sem interrupções, eles se mudaram para a casa da família Whitmer, em Fayette, Nova York. Os Whitmers eram uma família grande, e o fardo se tornou muito pesado para Mary, que arcava com todas as tarefas domésticas. Embora nunca tenha se queixado, ela pode ter se sentido sobrecarregada. No entanto, um dia, durante suas tarefas domésticas, ela foi até o celeiro e encontrou um estranho carregando uma mochila. Embora inicialmente tenha ficado com medo do homem, ele falou a ela em um tom gentil e amigável, e explicou a natureza do trabalho que estava sendo realizado em sua casa. E ela se encheu de alegria e satisfação inesprimidas. O homem, o mensageiro angelical, abriu sua mochila e mostrou a Mary um conjunto de placas, e virou as páginas do Livro de Placas Folha Após Folha. E também a mostrou as gravações contidas nas placas. Ele disse a Mary para ser paciente e fiel e a carregar seu fardo um pouco mais, dando-lhe a promessa de que se assim o fizesse, seria abençoada. E sua recompensa estaria garantida se ela se mostrasse fiel até o fim. O fato dessa aparição do mensageiro ter ocorrido antes das experiências, das três e oito testemunhas, deram a Mary consolo espiritual e físico que ela precisava para ajudar a levar o trabalho adiante. Sobre seu testemunho, o neto de Mary disse, Eu sabia que minha avó era uma boa pessoa, uma mulher nobre e sincera, e não tenho a menor dúvida de que sua afirmação a respeito de ter visto as placas é totalmente verdadeira. Ela acreditou firmemente no Livro de Mormon até o dia de sua morte. Com essa experiência, aprendemos uma lição valiosa. Assim como o Senhor fez com Mary Whitmer e tantos homens e mulheres nas Escrituras, O Senhor falará a cada um de nós em nossos momentos de necessidade. Cada um de nós pode receber seu próprio testemunho da veracidade da obra. E agora você sabe o porquê.